Olá, eu sou o Valtresson Mengali e vamos começar no Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes no discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nenhum município, nem educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e, perante Deus, defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Pela corrupção impune, tomando as mãos de Demagubis, que apresteçam salvá-la à tiranisa. Não roubar, não deixar roubar, por a cadeia que roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Valtresson Mengali, um homem branco, com a camiseta rosa, cabelos castanhos, olhos verdes. Estamos aqui no nosso estúdio do No Foco, a verdade nua e crua. Hoje, o nosso convidado é Raimundo Nonato, morador de Cajamá, desde 1993, lá do distrito de Polvilho. É casado, pai de quatro filhos, também líder comunitário, foi presidente da Associação de Moradores de Polvilho. E, até os anos de 2000, também fizeram vários avanços lá na região. Em 2012, foi eleito o vereador mais votado de Cajamá. Tudo bom, Raimundo? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bom. Eu sou o Raimundo, tenho olhos castanho claros, sou calvo, estou com a camiseta azul. Então, estamos aí. Legal, bacana. Raimundo, estamos aqui no nosso, no Foco, a verdade nua e crua. Esse é um espaço de fala, para que a gente possa dialogar e falar também de Cajamá, das coisas que vêm acontecendo. Mas, antes disso, queria conhecer um pouco mais. Quem é o Raimundo? Cheguei em São Paulo, em 1962, com quatro anos de idade. E ficamos na Casa Verde e, aos 12 anos de idade, já comecei a trabalhar. Ficamos até 72. Aí, viemos para Pinheiros, meu pai foi cuidar do mar, casa em Pinheiros. De Pinheiros, fomos para Jaguaré em 79. E, em 79, ficamos até 89, lá no Jaguaré. Fui para Osasco, lá casei com a companheira Elizabeth. E estamos em Cajamá desde 93. Legal. E, Cajamá, como é que foi sua chegada lá em Cajamá? Como é que a cidade te acolheu? O que você pensa um pouco de Cajamá? Cajamá é uma cidade que tem muito nordestino, muito mineiro, muito pessoal do sul. Então, é uma cidade muito acolhedora. É uma cidade muito acolhedora. É uma cidade pequena, com 100 mil habitantes, mas uma extensão muito grande. Legal. Então, é até interessante que a gente construí as casas lá em Cajamá na base do mutirão. Então, nós fizemos muitas lajes. Nós trabalhamos fazendo muitas lajes lá no Polvinho. Então, isso eu achava interessante. E o pessoal, às vezes, a gente fala, ó, começamos a trabalhar cedo, né? Com 12 anos. Eu também comecei a trabalhar cedo, mas minha mãe sempre falava, Valterson, é importante trabalhar, mas é importante estudar também. Então, o estudo sempre... Minha família, meu pai, meus irmãos sempre brigaram para que eu sou o caçula da família. Então, sempre a questão do estudo. E essa luta, quando você chegar lá em Cajamá, a questão da construção, tem essa questão, né? Antigamente, a galera se reunia para bater as lajes, fazer as casas. Conta um pouco disso para a gente, né? Essa chegada em Cajamá, essa construção sua, Raimundo. Então, onde eu moro no Polvinho, é uma região periférica, é muito popular. E, quando nós chegamos lá, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, a comunidade, a igreja, as escolas, as UBS, tudo começaram, né? A partir da luta de todo o povo lá, começaram a chegar. Então, é uma região muito rural. E aí, começou a urbanizar. Então, quando nós chegamos lá há 33 anos atrás, 34, então a coisa era muito difícil. Então, a gente... Ônibus difícil, né? A questão da habitação, tudo era muito difícil. Mas, hoje, a coisa melhorou muito. Isso, isso através da luta, né? Exatamente. Da participação social, você também foi presidente da Associação de Moradores de Polvilho. Conta para a gente como foi essa experiência, como foi essa construção de estar presidindo uma associação de bairro, Raimundo. Então, Walter, a questão da associação de bairros veio de uma discussão na Igreja Católica. Foi uma campanha da fraternidade, fazer alguma coisa prática. E aí, nós discutimos na igreja, olha, nós tínhamos que construir uma associação de moradores para lutar junto com o povo e trazer melhorias para o bairro. E aí, nós entramos na associação com vários outros moradores do bairro e fomos avançando. Conseguimos, até fora do bairro, conseguimos uma passarela no Gato Preto, que é 35. Conseguimos uma praça de esporte e cultura no Parque Maria Aparecida, que é o nosso bairro. É interessante que essa praça, PEC, que a gente chama Praça de Esporte e Cultura, a piscina não foi construída. Então, foi na época da Marta Suplicy e foi um mini-céu. E a gente está lutando para que as piscinas hoje sejam construídas. E hoje, com o companheiro Lula, com o PAC-2, a gente vai lutar para que possa trazer esse investimento. Porque piscina lá, só em Jordanésia que nós temos. Então, no Polvilho, nós não temos piscina. E ali no Polvilho é o primeiro número de eleitores. Então, ali é um bairro que necessita mesmo. Bacana. Raimundo, você também foi diretor do Sindicato dos Bancários, correto? É. Morando em Cajamar. E antes de me aposentar, fui do Sindicato dos Bancários São Paulo-Osasco-Região. Diretor regional Osasco e região. Ficava lá naquela região. O nosso sindicato aqui de São Paulo é um sindicato muito grande, tem uma base muito grande. Então, ficava lá. Durante o processo de privatização do Banespa, eu fui para dentro da direção do sindicato. E foi aí que conseguiram com que eu me aposentasse. Então, eu fiquei como diretor. E, em 2012, eu consegui a minha aposentadoria. Aí, deu para eu fazer um trabalho muito maior lá em Cajamar. E essa questão da aposentadoria depois da reforma da Previdência, nem fala, porque muitos trabalhadores, principalmente já com a idade avançada, perto de se aposentar, hoje vão ter que trabalhar mais 5, mais 10 anos para conseguir se aposentar. Então, a reforma da Previdência veio para poder prejudicar aquelas pessoas que já doaram e deram muito pelo nosso país. Então, isso é bem complicado. É verdade. Raimundo, você também atuou, foi eleito vereador em 2012. Foi o mais votado em Cajamar. Conta para a gente um pouco dessa eleição, porque você é o mais votado da cidade, e também o trabalho que você desempenhou ao longo desses 4 anos seguintes, depois que você foi eleito lá como vereador. Então, Walter, eu fui o mais votado dentro do Partido dos Trabalhadores, Iridel. Eu venho lutando desde 2000, que a gente vem lutando nas eleições municipais. Então, a gente vai adquirindo força, trabalho e tal. E com a aliança que nós fizemos em 2012, chegamos à vereança. Legal. Experiência muito boa participar do Poder Legislativo de uma cidade como Cajamar. Raimundo, explica para o pessoal o que o Poder Legislativo faz. Qual é o papel do Poder Legislativo? O papel principal de um vereador é a fiscalização do Executivo. As leis orçamentárias, esse é o papel principal. Mas ele acaba sendo um porta-voz da comunidade para o Executivo. Então, o pessoal vai muito na Câmara para pedir socorro, pedir alguma reivindicação. Mas o principal papel que a gente não pode esquecer do Legislativo é a questão da organização popular, da fiscalização do Executivo e da feitura de leis. De estar discutindo, estar avançando. Hoje, a nossa Constituição de 88 nos amplia para que as federações apresente leis, discutam os seus problemas e tem muita autonomia o município. Então, o papel do Legislativo é muito importante na cidade. Raimundo, vamos mandar um recado pessoal de Cajamar, porque a gente sabe que a população vota e depois elas não acompanham, tanto o Legislativo quanto o Executivo. O que você tem de recado para a população de Cajamar? Olha, Valdir, você tocou num assunto muito importante, que é a questão da participação popular. Então, isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Hoje, criminalizam muito a política. E nós não podemos fazer isso. Então, a população tem um poder muito grande. Se ela participar dos conselhos municipais, se ela participar das sessões da Câmara, e se ela procurar, através da transparência que hoje existe nos meios de comunicação, nos sites, ela procurar se envolver um pouquinho, ela faz a sua cidade uma cidade de primeira qualidade. Então, ela tem que ter essa participação. E isso está na nossa Constituição de 88. Então, é fundamental a participação e o controle social nas federações. Isso porque a população vota e não acompanha. E depois, às vezes, até reclama, mas não sabe nem quem votou, nem que a pessoa defende. Muitas pessoas perdem direito. E, às vezes, a própria pessoa que ela votou é a pessoa que está lá no Congresso, na Câmara, ou, às vezes, até nas câmaras municipais, tirando o direito daquele cidadão que votou nele. Que nem a questão da reforma da Previdência e várias outras reformas que aconteceu nesses governos passados. Raimundo, fala para a gente também da sua passagem pela Secretaria de Habitação, em 2019. Acho que é importante essa questão da moradia, habitação. Conta para a gente um pouco como foi essa experiência. Ô, Walter, é diretoria. Eu lutei para que se tornasse secretaria, mas não consegui. Mas foi um aprendizado muito importante. Através de um programa chamado Casa Legal, um programa do Estado de São Paulo, da Secretaria de Habitação, nós conseguimos regularizar, nesses oito meses, dois mil títulos nesse trabalho de regularização fundiária. Nós conseguimos seis, sete bairros fazer o trabalho e conseguimos regularizar. Ainda existem mais outros bairros para serem feitos. Mas nós fizemos esse trabalho. Mas a minha luta para ir lá, na habitação, era a questão das famílias de área de risco. Porque lá na nossa região nós temos vários locais de área de risco e a gente queria construir casas populares para esse pessoal. E acabamos, conseguimos fazer esse trabalho. E também o Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal, do governo federal, um programa que ganhou vários prêmios internacionais. E, através agora do companheiro Lula, ele pediu áreas para construir casas. E nós, em 2015, quando eu era vereador, nós aprovamos duas áreas lá, para 1.500 casas populares. E, até hoje, nós não conseguimos fazer. Então, na habitação, eu queria que essas áreas aí, a gente aproveitasse, que uma fica em São Benedito, que é lá no 43, uma área com mais ou menos 3 mil habitantes, 4 mil, e uma outra área em Vila Progresso. Então, São Benedito, 800 unidades e 600 na Vila Progresso, em Cajamaceto. Agora, com esse novo PAC, se a prefeitura tiver projeto, é uma oportunidade de levar essas unidades populares. Porque o Minha Casa Minha Vida tem esse caráter das pessoas que têm a necessidade de paga da melodia, que é aquele de zero a três salários mínimos. Então, Walter, inclusive, eu fui até o prefeito recentemente, pedi que ele apresentasse essas duas áreas em 2023. Fui lá, mas não consegui. Ele não apresentou, e aí não deu para agora. Mas a gente continua essa luta. E é importante as pessoas de Cajamar saberem disso. Porque vocês foram atrás do poder público, que é, por mais que nós, cidadãos, participem dos conselhos, mas a responsabilidade passa pela Câmara e também pelo Executivo para executar. E a população cobra, e às vezes nem sempre, por diversos interesses, o Poder Executivo executa, que é uma demanda da população, infelizmente, Raimundo. É verdade. Mas se a gente conseguir, por exemplo, essas 1.500 casas lá, é praticamente, eu acredito, que metade da população de área de risco a gente resolve com essas 1.500. E isso é muito importante, porque moradia é um direito constitucional. Está na Constituição. Direito a uma moradia digna e de qualidade. É verdade. Vamos lá, Raimundo. Sobre a sua cidade. Tem aqui que você está como pré-candidato a prefeito pela federação. Como que está o nome lá da federação? É Federação Brasil da Esperança. Brasil da Esperança. Que é a federação do Lula, que é a federação PT, PCdoB e PV. E você está sendo cotado para ser um dos... Você é o pré-candidato hoje. Eu sou pré-candidato a prefeito. Pela federação. Pela federação. Tem alguns outros partidos que estão junto, ou é só os três da federação, por enquanto? Por enquanto, só os três. Legal. Conta para a gente um pouco do debate que está sendo feito dentro da federação, dentro da cidade. Já tem alguma construção do programa de governo, um programa participativo, que é o formato que quem está nessa federação faz? Conta para a gente um pouco dessa experiência. Então, nós estamos nos reunindo com o PCdoB, estamos nos reunindo com o Partido dos Trabalhadores e discutindo um planejamento, como nós vamos trabalhar. E a questão do programa de governo é fundamental nesse debate. E formando a chapa. A nossa chapa de pré-candidatos a vereadores. Já está praticamente os 18 nomes. Legal. Certo? Inclusive, as companheiras do PCdoB estão apresentando três mulheres. Uma na área da educação e duas na área da saúde. Então, vem para formar a nossa chapa. E a nossa chapa é uma chapa que tem desde comerciante, professores, bancários. Então, está uma chapa muito bem organizada. Uma chapa mista, não é? Tem vários segmentos da sociedade civil participando da chapa. Exatamente. Nós estamos procurando ver as lideranças nos bairros, liderança nas comunidades, nas igrejas. Temos um pastor também. Conseguimos um pastor lá de uma região muito periférica, que é de Panorama, o pastor Juraci está junto com a gente também. Legal. E essa questão da... A gente sempre fala, né? Uma coisa é a religião, outra coisa é a política. E a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando os dois estão juntos. É que é isso que a gente fala, né? Futebol, religião, não se discute, não é isso? Então, essa questão da religião tem sido debatida nas últimas eleições, enfim. Então, isso é importante trazer pessoas de diversas religiões, católico, evangélico, candomblé, umbanda, para poder fazer o debate. Porque acho que todas as religiões, né? Tem aquela questão da intolerância religiosa para quebrar isso. Quebrar isso. Então, acho que é um momento também de fazer o debate com a sociedade civil. Raimundo, fala para a gente quais são os principais pontos que você tem em mente para discutir a questão do programa de governo lá em Cajamajo. Porque, assim, o programa de governo é algo que é construído coletivamente com a base dos partidos e também é com a sociedade, com os filiados, né? Do que eles esperam da cidade. Quais são os principais pontos do plano de governo que vocês pretendem construir para apresentar para Cajamajo? Olha, Walter, na questão da saúde, que é uma questão sempre muito bem citada, né? E o povo está sempre atrás. Em Cajamajo, nós precisamos resolver a questão das filas, dos exames, das consultas, né? Então, nós precisamos resolver isso. e ter um centro de diagnóstico que está sendo feito na Vila União que já faz mais de seis anos que não termina esse centro. Então, nós precisamos terminar esse centro, estruturar, acabar com essas filas aí. E uma outra questão também que a gente luta há muito tempo na questão da saúde, que é o SAMU, a questão da emergência. A pessoa passa mal à noite e o pessoal não está preparado para transportar esse pessoal. Então, no SAMU, vem uma equipe preparada e rápida. Hoje tem SAMU na cidade ou não? Não tem. Não tem SAMU. É, nós estamos lutando para que seja o SAMU regional com outra cidade, porque é um sistema caro, mas que a gente consiga. Então, nós, inclusive, fomos conversar já com a ministra da saúde sobre essa questão aí, sabe? Que dá importância do SAMU. E também depende do governo municipal. Exatamente. De ter a preocupação de ter uma unidade do SAMU. Exatamente. Uma, duas que atendam as cidades como um todo. Então, nós temos em torno de 12 UBS, 11 UBS, dois ou três programas de saúde da família. Precisamos estruturar. Todas, precisamos estruturar. Todas essas UBS foram feitas no governo democrático popular. Tanto Dilma como Lula foram feitas. E agora eu fiquei mais feliz, agora que você falou do PAC, que vão vir mais duas para nós lá. Duas UBS. Duas UBS. Então, nós só queremos saber onde vai ser colocadas essas duas UBS. Então, para a saúde, mais estrutura, né? Mais estrutura. O nosso hospital regional precisa, assim, melhorar. Fazer mais infra, né? Exatamente. Às vezes você tem o equipamento público, só que você não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem... Para fazer que ele funcione, né? Porque não adianta só ter o prédio. Exatamente. Walter, eu questiono as OS. Sempre questionei, desde que era vereador, senhora da gente, vamos formar um corpo clínico de trabalhadores da área da saúde, concursados, com maior transparência, que vão administrar o nosso hospital. Então, isso a gente... É uma luta nossa também. Essa questão de... Dessa gestão do hospital regional. Nós precisamos melhorar essa gestão. Precisamos melhorar a qualidade. E um outro ponto também, uma UPA no Polvilho. Nós já temos uma UPA em Jordanésia. Nós queremos o pronto atendimento também lá no Polvilho, porque cresceu demais. Agora, nós temos o bairro Ipes, que fica encostadinho, e já está indo para 100 mil habitantes. Ali deve estar uns 30, 40 mil ali. Entendeu? Aqui é no Polvilho, né? Então, nós precisamos... Então, dentro do plano de governo de vocês, vocês vão discutir essa questão da saúde, né? Do SUS, da questão das UBS. Então, o SUS, esse Sistema Único de Saúde, que é um sistema complexo, mas que as prefeituras precisam apresentar demandas para que possam receber recursos do governo estadual, federal, para que possam executar, né? Então, acho que é importante esse debate. Raimundo, sobre a questão do plano de governo, a questão da educação. Como vocês têm discutido isso? Como vocês pretendem discutir isso dentro do plano de governo? Então, nós estamos fazendo nosso plano de governo. Temos uma socióloga fazendo esse trabalho e tem várias professoras no diretório. E uma das questões que o pessoal coloca muito é a questão da formação, né? Que precisam... Nós não temos uma secretaria de formação dos professores ali. Psicólogos em cada escola necessitam de psicólogos. A questão do ensino médio noturno, retirando o ensino médio. Então, como é que fica a família dos trabalhadores? Então, nós precisamos analisar isso. Não queremos, nós queremos prestar um serviço de maior qualidade e dar estrutura para os funcionários da área da educação. E sempre conversando, é lógico. Quem mais não entende do que o pessoal do Conselho Municipal de Educação para a gente estar sempre discutindo, conversando. E nós temos os conselhos. E bons conselhos. E fazer a valorização dos profissionais de educação é sempre importante. Fazer essa construção, fazer... E também tem a questão das piscinas, você falou, os minicéus em Cajamacho. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Não, sabe o que acontece? Hoje, a questão do meio ambiente está muito descontrolado, está o calor muito intenso. E nós só temos piscina em Jordadésia. E a gente luta há muitos anos para a polvilha ter uma piscina pública. Poxa, tem uma para as crianças das escolas. E nós temos ali a Praça de Esporte e Cultura, encostadinho, Parque Maria Aparecida, encostado, tem uma escola municipal. Embaixo, no paraíso, tem outra escola. Se a gente tivesse uma piscina de 50 metros ali para os alunos, para os idosos, para fazer prevenção, poxa, seria... E o governo Lula, através do PAC-2 que você falou, a gente pode conseguir esse recurso logo. É só apresentar o projeto. É só apresentar a Secretaria de Cultura, de Educação, a Secretaria de Cultura e Esporte. Apresenta lá o projeto que nós queremos. Aqui já tem a Praça de Esporte e Cultura. Temos a área, 10 mil metros. Então é só construir um equipamento maravilhoso. Legal. Vamos falar um pouco sobre habitação. Dentro do plano de governo, acho que... Você que passou pela diretoria de habitação, acho que com essa questão do novo PAC, o que vocês têm discutido referente à questão da habitação? Então, puxa vida, Walter, essa questão da habitação, com o retorno do companheiro Lula ao governo federal, são 2 milhões de casas até 2026. Sendo que 1 milhão é para a área de risco. Para a faixa 1. Então, grande oportunidade. Eu falei isso, prefeito? Grande oportunidade. Apresente essas duas áreas de Vila Progresso e de São Benedito, que a gente já consegue 1.500 unidades. Vamos conseguir. E aí, com parceria com o município, a gente encaminha isso rapidamente. Nós, lá em Cajamar, a nossa faixa salarial, a média salarial dos profissionais, dos trabalhadores, é baixa. Nós temos muita logística, temos muitos serviços. Então, essa questão de habitação, faixa 1, iria cair assim muito, daria para a gente... Então, a ideia nossa é criar um sistema dentro da área de habitação, onde a gente analisasse todos os equipamentos públicos que estão à disposição, todas as áreas. Não ir para áreas muito longe, ir para áreas que estão mais próximas, que tenham... Que tenha infra, né? Exatamente. E também um cadastro. Nós precisamos ter um cadastro efetivo, um cadastro real, da real situação que a gente tem lá na cidade de Cajamar. Legal. Raimundo, quero desejar aí para você muito boa sorte nessa caminhada, agradecer a sua participação aqui, falar que esse espaço está aberto para outras vezes você vir aqui, a gente conversar, aprofundar mais sobre o plano de governo, e falar sobre outros temas que não deu tempo de a gente colocar aqui, porque o tempo é curto. Então, quero agradecer a sua participação. Você que está nos acompanhando, siga, inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, no Foco, a Verdade Nui Crua. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, para a gente poder passar a régua aqui e ir para o próximo. É um prazer muito grande. Eu vim lá de Cajamar hoje e estar aqui com vocês, estar aqui em São Paulo, no centro, o grande centro aqui de São Paulo, centro antigo, e falando da minha cidade de Cajamar, que é uma cidade que a gente gosta muito, tem um amor muito grande, construir minha família, está toda lá, e a gente só tem a agradecer a você por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. E até o próximo, no Foco, a Verdade Nui Crua. Forte abraço.